Boa tarde, vou tentar ser objetivo pra todo mundo poder matar a fome aí e voltar a zerar. Bom, ali como meu nome não é Felipe Bueno, vou estar apresentando essa palestra pra vocês, espero que vocês gostem, obrigado por gastar o seu tempo aqui comigo. A primeira questão seria, nós quem? Nos ajudou quem? Eu trabalho numa empresa que chama Predicta, que desenvolve um serviço, um site chamado Bitbuckets, que é esse cara aí, ali embaixo inclusive dá pra ver a quantidade de usuários segmentados, isso aí foi na segunda-feira, se eu não me engano, que eu tirei esse screenshot. E é importante dizer, como vocês já devem ter reparado, que Bitbuckets é diferente de Bitbucket, né? Ele tá Bitbuckets, mas é Bucket. Aqui esse baldinho, o baldinho deles é azul, o nosso é vermelho. Quando, a segunda pergunta seria, o que é segmentar um usuário? O nosso serviço, ele faz o seguinte, alguém é dono de um site, vai lá, se cadastra, depois se cadastrar, ele pode criar vários segmentos, que nós chamamos de Buckets, que podem ser desde de onde o usuário é, de que cidade o usuário é, de que país o usuário é, baseado em JIP, ou então, em quantas vezes o usuário visitou uma URL específica, ou qual é o browser, qual é o idioma do browser do visitante do site dele, né? Ele configura tudo isso dentro do site, do nosso site, instala uma tag nossa dentro do site dele, e quando essa tag vai pro usuário, o browser do usuário faz uma requisição pra gente, tá? Quando a gente começou a desenvolver o Bitbuckets dentro do Bitbuckets, a gente pensava muito em um banco, com relação ao data de sua, muito em um banco relacional, a gente não tinha experiência quase que nenhuma, a gente era muito afoito de querer usar tal e dava pouca atenção à documentação. E aí o que acabou acontecendo foi mais ou menos isso. Eu não sei se vocês sabem, essa tela aí é um screenshot do AppStats, tá? Que eu não sei se aqui todo mundo usa, mas ele é basicamente uma ferramenta pra medir a performance do seu aplicativo dentro do App Engine, tá? Então, aí o que a gente tá vendo é o que um request normal que chegou pro nosso aplicativo dentro do App Engine, o que que ele gerou, tá? Então, aí dentro, a gente consegue ver ali na primeira linha, bom, eu tô vendo, não sei se vocês conseguem ver que tá meio difícil a fonte, que é o maincache get, depois várias outras queries pro data store, depois algumas outras chamadas pro app do maincache. Uma coisa que dá pra ver também é que esse request específico, ele voltou pro usuário em 225 milissegundos, mas custou pra gente 400 milissegundos de CPU, tá? 400 e pouco ali. Isso variava bastante com relação a quantidade de segmentos que o usuário, o dono do site tinha configurado dentro do BitBuckets, tá? Então, se o cara tivesse 30 buckets ou 30 segmentos, esse número seria bem maior, tá? Esses 200 e 400 milissegundos ali. E a gente via que isso começou a trazer algum problema pra gente quando o usuário tinha mais do que 20 ou 30 ou 40 buckets, né? Ele custava muito dinheiro pra gente e pior, a gente deixava o site do dono, do cara que instalou o BitBuckets, lento. Então, ninguém quer isso, né? Você colocar uma tag no seu site e seu site ficar lento por causa dessa tag. Então, o nosso objetivo era sair disso daí e vir pra isso aqui, tá? Que é o que eu vou explicar como que a gente fez. Então, lá a gente saiu de 225 milissegundos pro usuário, pra um visitante no seu site, pra 30 milissegundos e gastando ali 40 milissegundos de CPU, tá? Vocês veem que tem somente 3 chamadas pra API aí e esse foi o CD. Isso é independente de quantos buckets ou quantos segmentos o dono do site tem, a gente sempre vai ficar nisso aí, tá? Uma vez ou outra pode ser um pouquinho pior do que isso, mas não vai passar mais do que 70 ou 80 milissegundos. Nossa premissa pra isso era, primeiro, o que o Google App Engine fala é que o seu request tem que vir em 30 segundos. Ele tem que fazer tudo que ele tem que fazer em 30 segundos. Se ele não fizer em 30 segundos, você recebe isso aí, tá? E pra gente, a gente não podia receber alguma coisa como essa, porque a gente vai retornar pro browser do usuário uma série de variáveis de javascript, ou então até mesmo alguns comandos de javascript pra ser executado no site do dono do site, aí a gente não podia retornar a isso, porque senão ia desfigurar o site do carro, tá? Além de ficar lento, no caso, 30 segundos, que é algo inaceitável. Primeiro, isso é fácil de resolver, você não mostrar esse tipo de mensagem pro seu usuário, não precisa ser um serviço tag-based, pode ser no seu próprio site mesmo, HTML, alguma coisa visual ali, você não precisa retornar isso pra ele. O que você pode fazer é o seguinte, você importa essa exceção, tá? Deadline Exceed Error, e na sua view, aliás, eu esqueci de perguntar, quantas pessoas aqui já usam o IPN? Legal. Na sua view, você, ao invés de você simplesmente, no método get, ou no método post, você fazer o que você quer, você pode fazer o try and accept por aquela exceção específica, tá? Isso dentro, se você passar dos 30 segundos, ele não vai simplesmente mostrar aquele erro, ele vai te dar algum bocadinho aí de tempo pra você conseguir tratar esse erro e mostrar uma mensagem melhor pro usuário, algo como tente novamente mais tarde, ou tente em X tempo, tá? No nosso caso, a gente simplesmente não mostra nada, a gente prefere não segmentar usuário algum do que deixar o site do usuário lento, tá? O que, como eu falei, a gente pensava no Datastore como um banco relacional, tá? E quando você vai olhando o tutorial, tem alguma coisa mais ou menos assim, quando você vai pegar uma... vai buscar por todas as entidades do seu banco, do seu Datastore, tá? O que é errado, na verdade, desse jeito, que ali o que você tá fazendo é pegando todos os usuários. Só que aquele uses.all, ele não te retorna todos os usuários do Datastore. Na verdade, ele te retorna uma query, tá? Quando você vai fazer a iteração daquele jeito, no for, user in key, é... um key, você vai... você, na verdade, tá fazendo... você tá interando em cima da query e não em cima dos resultados. Isso não te traz o resultado. Então, se você tiver 500 usuários, você vai fazer 500 acessos ao Datastore, tá? O jeito correto de fazer isso seria usando o FET. Com o FET, ele traz os resultados e não só... e não constrói somente a query, tá? Ali tem o RPC, igual ao RPC, que eu vou explicar já já. E vocês podem ver aí que eu tô dando o TRY e o ACCEPT no Deadline Exceeded Error. Mas isso só faz sentido nesse contexto por causa do RPC. O RPC, eu posso, inclusive, além de configurar como eu vou acessar o Datastore, eu posso configurar quanto tempo eu vou esperar por ele. Então, além daquele TRY e ACCEPT dentro da minha view, eu posso colocar um TRY e ACCEPT na hora de pegar o resultado do Datastore, tá? Então, aí, nesse caso, eu tô passando... tô criando um RPC, né? Importando... primeiro você importa o módulo DB da API do WebEngine. Depois, eu tô criando um RPC passando dois argumentos na primeira linha. O primeiro argumento é o Deadline. O Deadline diz quanto tempo eu vou esperar por aquele resultado. Tá? E, no caso, são meio segundo. E o segundo argumento é que tipo de dados de consistência eu quero do Datastore, tá? O Evento... existem dois. O Evento Consistence e o Strong Consistence, né? O Strong Consistence já é o padrão, já que seria a segunda linha, tá? Então, na segunda linha, eu tô pegando Strong Consistence e esperando meio segundo. A diferença entre os dois, o que eu consigo imaginar, fazer a comparação, assim, aí seria mais ou menos com o Massive Slade de uma esquerda. Então, se você tá em Evento Consistence, o que acontece é que você não tá pegando dados que foram... acabaram de ser escritos ou alterados no Master, tá? Dependendo do uso que você vai fazer da informação, isso pode ser bom, né? Você pode usar o Strong ou o Evento Consistence. Ok? Então, isso, só voltando aqui um slide, é justamente, eu tô tentando pegar 100 resultados, né? 100 entidades do Users, passando o meu RPC. Se atingir 0,5 segundos, eu vou pegar aquela exception ali e eu posso ou não retornar nada ou fazer alguma outra coisa, montar uma mensagem melhor para o usuário. E também eu posso interar sobre as queries sem problema nenhum, né? Na verdade, sobre o resultado, não sobre as queries como é de um caso anterior. Ok? Ainda a gente pensando no Datsua como um banco relacional, quando a gente ia fazer a relação de entidades, a gente pensava em mais ou menos alguma coisa desse NINE, que era, aqui no caso a gente tem uma entidade site admins e a gente tá tentando relacionar, opa, tá tentando relacionar um usuário, saber se um usuário, ele é site, se ele é admin de um site ou não. Então, o que a gente fazia era mais ou menos isso, a gente criava uma entidade com dois campos, que era relacionando o usuário ao site ID, se a gente tivesse mil usuários admin de um site, a gente teria mil entidades. Se a gente tivesse um, se fosse o contrário, teria a mesma quantidade, tá? E pra fazer, pra saber isso, era ainda pior, pra saber se o usuário ID era admin de um site ID específico. Porque a gente tinha que fazer uma query no Datsua com dois argumentos, filtrando por o ID e também por site ID, tá? Que são esses dois filtros. Depois de a gente prestar atenção na documentação, a gente começou a reparar algumas particularidades do FP Engine, tá? A primeira delas foi esse list property, que é, ele nada mais é do que uma propriedade de lista, você passa o tipo da lista que você quer colocar dentro do Datsua, tá? E no caso é inteiro. E a gente tá colocando ali, no exemplo, todos os site IDs que um usuário específico é admin, tá? Então, ali, ao invés daquelas duas propriedades, a gente tem somente uma aí dentro. E define um método perguntando se o site ID passado, como argumento, tá dentro daquela lista ou não, tá? Uma coisa interessante que tem também com relação à propriedade lista é se... que você pode fazer aquela query com o filter sem precisar passar a lista inteira. Então, ao invés de você passar site admins, nesse caso aí, site admins.all.filter.sids a lista inteira, você pode passar um argumento, um componente da lista somente e ele já vai retornar a essa lista aí. No caso aqui, a gente não vai precisar, tá? Pra gente, mesmo fazendo desse jeito, a gente precisaria fazer uma query ainda, só que a gente não tem o usuário ID, né? User ID. Como que a gente sabe que essa lista de site ID aí pertence àquele usuário ID? E aí que vem o keyname. Quando você vai criar uma entidade dentro do Latestore, pra você pegar ela de volta, o jeito mais... São dois jeitos que você tem pra pegar ela de maneira eficiente. Um é a chave, né? O DBKey. E se você não tem a chave, você pode especificar na hora da criação o keyname. O que o keyname faz é, justamente, quando você passa isso pro Latestore, ele já sabe exatamente onde tá aquele seu registro, tá? Aquela sua entidade. E a maneira de criar aí uma entidade com o keyname é bem simples. Eu tava passando aquele argumento e salvando isso no Latestore. Lógico que depois daí a gente especificaria o srgs, né? Aquela lista de srgs. Então, daquele nosso exemplo anterior, daqueles dois filtros, ficaria desse jeito. A gente pegaria por keyname e passando como keyname a gente colocaria o usuário id, tá? E se perguntando se é admin ou não. Tá? Que fica muito mais rápido isso. E como eu falei, além do keyname, um outro jeito muito rápido, se você sabe, é utilizando a chave. A chave, ela tem um método string que você pode passar pra um usuário, especificar pra um usuário isso dentro do... do seu site. Então, ele pode vir na URL, por exemplo. Aí, o que a gente tá fazendo, basicamente, é pegando esse user key, né? Da URL e fazendo o dbget através da chave. A chave, ela contém todo o caminho do seu registro dentro do Latestore. Então, é muito mais rápido também. Inclusive, nem é considerado uma query, isso é considerado uma operação simples no Datestore, tá? Outra coisa, se você precisa pegar uma quantidade grande de entidades, mas você não precisa de todos os dados de entidades, somente o FET, por exemplo, se você quer deletar uma quantidade específica de entidades, você pode passar pro all, pro método all, esse argumento do keys only igual a true. Então, você consegue baixar tudo, passando o FET lá, você consegue baixar somente as chaves. O dbdelete, ele não aceita só as entidades em si, ele também aceita as chaves em string, por exemplo. Então, se você passar isso pra ele, ele vai conseguir deletar aquelas entidades que você especificou. Outra coisa que é bastante importante de saber usar, são as test queues, tá? De repente, você precisa fazer, o que a gente costuma fazer é, por exemplo, adicionar quando o usuário chega dentro, faz um request pro nosso aplicativo e ele é um usuário novo, ou é de um site novo, que ainda não existe relatório pra aquele site e tal, a gente adiciona uma tarefa pra adicionar um registro no dados do Tor de que existe uma chave específica em algum lugar pra pegar de relatório. Basicamente é, tipo, a gente tenta fazer isso de maneira mais rápida possível pra retornar pro usuário, retornar pra aquele visitante do site o que ele quer saber mais rápido possível. E quando der, a gente faz isso, tá? O test queue é, basicamente, uma tarefa que você adiciona numa fila e quando der, ela vai ser executada. Se ela não conseguir ser executada, ela vai tentar novamente mais tarde. Nesse caso aí, o que, no nosso caso, a gente usa pra fazer, salvar entidades no DataStore, tá? Mas talvez não seja mais tão necessário como a nova API assíncrona no DataStore e que, inclusive, o Ricardo falou ontem, deu uma palestra ontem sobre isso. E a maneira de utilizar é muito simples, né? Você só precisa criar um handler pra aquela sua task, então, uma URL que vai executar a tarefa que você quer, realmente, dentro do seu app.ion e passar os parâmetros pra ela. Depois, você pode ou criar uma fila no seu keyword.ion ou não. Se você não especificar a fila, ele vai pra fila padrão. E você passa isso como, o nome da fila como argumento. O jeito que eu mais gosto, que é mais simples, porque eu não tenho tantas coisas específicas pra adicionar nas minhas tarefas, é usando o deferred library. O modo deferred. Que é, ele faz praticamente a mesma coisa que o task queue, que é apenas o task queue, só que você não precisa especificar nenhum handler no seu app.ion. Você basta definir a sua função, o seu método, e você passa pra ela qual é o argumento, a sua própria função, e os argumentos, os parâmetros da sua função, tá? Isso vai ser, se você não especificar a fila, vai ser adicionado na fila padrão. É bem simples de usar, não tem... é o que a gente mais usa, na verdade, ao invés de task queue. A diferença é que ele não tem todas as funcionalidades do task queue, tá? Isso é uma coisa bem simples, né? Tipo, o que eu achei importante falar, é de utilizar o Remote API. Porque o nosso site, aquele screenshot que eu mostrei no início, ele não fica no App Engine. Ele fica... ficava na Amazon, agora fica no datacenter próprio. Mas... é... o que acontece... ele é feito em PHP e MySQL. E... tudo... tudo é configurado através daquela interface. E depois, de tempo em tempo, aquilo é migrado pro... pro App Engine, tá? E como que... como que funciona isso? É através desse Remote API. Que, basicamente, a gente tem alguns scripts que rodam de tempos em tempos, conectando o Remote API e utilizando, acessando, normalmente, o Datastore ou o Mancash ou todas as funcionalidades que a gente tem implementado lá no App Engine. Então, é como se você tivesse, mais ou menos, uma shell lá no... 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 no App Engine. É... outra coisa que é bastante simples, nem é tão novo, é... não é conceito novo algum, que é, justamente, você, justamente, checar no cache antes de checar no Datastore, tá? Então, o que... o que a gente faz é... pega primeiro um registro, tenta pegar um registro específico do Mancash e, se não existe, somente aí a gente vai pro Datastore e, depois, é... que a gente pegou isso, a gente coloca dentro do Mancash pra que, no próximo request, a gente tenha essa informação do Mancash. O problema é que, mesmo no Mancash... Mesmo no Mancash, assim como o Datastore, ele tem contenção. Então, isso a gente descobriu de uma maneira bem chata, que foi quando a gente começou a chegar perto dos mil requests por segundo, que... algumas chaves, quando a gente fazia muitas chamadas pra uma chave de Mancash, muitos Gets pra uma chave específica do Mancash, o Mancash demorava muito pra responder. Às vezes, dois, três, quatro, cinco segundos, tá? Então, o que a gente percebeu, que já estava na documentação, mas a gente não tinha ligado isso ainda, é que variáveis globais são cacheadas dentro do App Engine. Então, no geralmente, inclusive, a sugestão que eles dão é pra você colocar relx compilada dentro de variável global, tá? E a gente reparou o seguinte, pro meu, vamos fazer uma variável global que seja o dicionário, e ali dentro desse dicionário, a gente vai colocando os dados dos sites IDs, dos sites, tá? Então, basicamente, o que isso aí faz é... A primeira coisa que quando a gente vai tentar pegar os dados de um site específico é verificar se ele está na variável global, tá? Que tá... são as partes em vermelho ali. Se ele estiver na variável global, beleza, a gente já acabou, fez tudo... Não precisou chamar main cache, não precisou chamar nada, nem data store, nem nada, tá? E continuou com o processo. É lógico que, nesse caso, a gente não tem controle sobre esse cache. Então, se o site foi alterado, a gente não tem como falar o variável global, agora não é mais assim, entendeu? Agora seta esse valor aqui. A gente tem que esperar a boa vontade do próprio cache da instância, tá? Então, a gente não tem controle sobre isso. Mas, no nosso caso, é uma coisa aceitável. E aí, a gente continua. Se não está na variável global, a gente verifica no main cache. Se não está no main cache, pega o data store, que lá tem que estar com certeza. Seta o main cache e seta a variável global, tá? Uma coisa que não está aí é o controle do tamanho dessa variável global. Então, tem que tomar cuidado pra isso não estourar o máximo de memória permitido na instância, sabe? Que é uma coisa que não está aí. Uma coisa que economiza tempo é você ir, também, tempo de CPU e tempo da instância rodando, é você utilizar alguns métodos da API do main cache, tá? Então, além do main cache get, você tem o get multi, set multi, tá? Que você simplesmente passa o... Tem o replace multi, delete multi também. Você passa uma lista com os seus sufixos da chave, tá? E qual é o prefixo daquelas chaves todas, tá? Uma coisa legal também é o increase-decrease, o main cache increase-decrease, que é... eles são atômicos, são muito mais rápidos do que get e set. Então, ao invés de você... se você quiser incrementar ou decrementar alguma coisa, é melhor usar ele do que fazer o get, alterar o valor e depois fazer o set. Isso é muito mais rápido. O getStats é só pra você saber como você tá utilizando o main cache, quantas chaves você tem lá, quanto de espaço você tá utilizando. Esse main cache, o client.cast, que é uma coisa relativamente nova, que é bem legal, que a gente não usa ainda, mas pretende, que é o compare and set, é basicamente assim. No nosso caso, a gente tem pros segmentos, que eu expliquei, a gente tem um relatório pra todos os segmentos. Então, a gente precisa dizer pro usuário, pro dono do site, quantos usuários caíram em cada um dos segmentos. Pra fazer isso, a gente guarda dentro do main cache um dicionário, com os IDs dos segmentos e quantidade de usuários caíram nesses segmentos. Basicamente isso. Só que, pode ser que enquanto eu estiver em um request, alterando uma informação de um dos segmentos, já venha um outro request e altera a informação de outro segmento. E quando eu for escrever isso, vou estar colocando uma informação errada dentro do main cache. E o main cache, ou o client cache, ele faz exatamente, ele cuida exatamente disso. Quando você faz um client get, você recebe junto um timestamp de quando aquele registro que você tá pegando do main cache foi gravado no main cache. E quando você vai setar a informação dentro do main cache de novo com o cache, depois que você alterou, ele compara essa informação, esse timestamp, junto com o que tá lá no main cache. Se for diferente, você vai retornar um falso. Você retornar falso e você tenta fazer novamente. E assim, sensitivamente, até um número de interações que seja razoável pra você. Lógico que nunca pra sempre, né? Outra observação é que, no caso do main cache.get e do main cache.set, e do delete também, você tem um limite de um mega na combinação chave e valor do registro. Então, o seu registro do main cache get, que você tá pegando o set ou o delete, você tem, no máximo, um mega. No caso do get multi, set multi, replace, delete multi, você tem 32 megas, tá? Nessa combinação chave e valor. Outra coisa, o que a gente consegue tirar proveito bastante, nem sempre foi assim, Há algum tempo, era... As tarefas agendadas no Chrome eram de somente 30 segundos, e as tarefas colocadas no task 1 também eram de 30 segundos, que não valia muita coisa se você precisasse executar mais do que isso de tempo. Foi alterado, acho que há um pouco mais, não, um pouquinho menos de um ano. E a gente utiliza bastante também a parte do Chrome pra trazer os relatórios pro front-end do usuário, né? E a parte das tasks, justamente pra manipular esses relatórios lá dentro. O que a gente tá fazendo é migrando toda essa parte pro back-end instance, que é, você não tem limite de tempo, ele fica lá rodando quanto tempo você colocar o seu aplicativo, e você consegue manipular qualquer informação que você tem no front-end instance, tá? Só que a diferença é justamente que você não tem esse limite de tempo, além de você poder escolher qual tipo de instância é a sua. que são classificados em B1, B2, alguma coisa assim, mas que varia de memória e clock de processador, tá? Não vou me lembrar agora. A gente não tá utilizando ainda, a gente tá fazendo experiência, mas eu acho que é uma coisa bem legal pra utilizar, tá? A conclusão é que a gente sempre achou o Append um serviço bem legal, mas o que a gente não gosta muito é justamente de como as coisas mudam, porque você tem que estar dedicado completamente. Você não pode colocar uma coisa lá e esquecer. Você tem que ficar sempre em cima disso, sempre em cima de assinar as listas, tal, e ver todas as traídas que você tem lá, principalmente dos releases, dos SDKs, porque sempre tem coisa nova. e se você não tá antenado com isso, seu aplicativo pode ser que comece a custar mais ou deixe de custar menos, tá? Inclusive, tipo, as pessoas que utilizam o Append aqui já devem saber do pricing novo e tal, que pra gente foi um mega baque, assim, que aplicativos que custavam 100 dólares e um dia passaram a custar 300 dólares e um dia, isso sem configurar, sem nada, e foi aquelas 3, 2, 3 semanas de discussão na lista de discussão, mas que depois de algum tempo da gente mudar uma vírgula aqui, uma vírgula ali, ou configurar a parte de instâncias lá no Application Settings, caiu pela metade. Então, era uma coisa que custava 100 dólares por dia, e sem a gente mexer nada, tava custando 300. Quando a gente começou a mexer, a gente viu que, meu, talvez isso seja bom pra gente, porque começou a custar 50 dólares, entendeu? Porque a gente tem a comparação, né? Quando você vai no Building History, você tem a comparação do que você vai pagar e do que você pagaria no preço, no novo pricing. E aí, no novo pricing, a gente tava caindo pela metade. Bom, basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigado. Eu coloco alguns links nesse Delicious aí, e eu vou estar por aí também, se alguém quiser trocar uma ideia, trocar uma figurinha aí, fique à vontade, por favor. Muito obrigado.